Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu sou engenheiro de produção. Eu escolhi fazer esse curso da Black Belt, Iniciei Sigma, imaginando que fosse apenas uma atualização para as matérias de qualidade que eu já tinha estudado na faculdade e um novo caminho a seguir. Mas eu me surpreendi com a qualidade do curso e com o que ele me proporcionou. Inclusive, na seleção de emprego que eu participei por último, agora no qual fui contratado, o gestor me falou que, pelo esse embasamento meio em qualidade, que ele me chamou. Então eu recomendo a vocês fazer o curso de Black Belt, Iniciei Sigma, porque esse curso da Voito, ele é ótimo e abre caminhos pra gente.